Já colho os chasmis e nardos Já tenho colares de roças E danço no meio da estrada As danças prodigiosas Já os sorrisos se dão Já se dão as voltas todas Oh certeza das certezas Oh alegria das bodas Já colho os chasmis e nardos Já tenho colares de roças E danço no meio da estrada As danças prodigiosas Já os sorrisos se dão Já se dão as voltas todas Oh certeza das certezas Oh alegria das bodas Oh certeza das certezas Oh certeza das certezas Oh certeza das certezas Oh certeza das certezas